Achofa, ainda bem que nós dois vamos ficar ricos. Nós dois brilhos. Ai, o que é que cê tá do... Erra! Pega, otário! Vá, vá confiar em Márcio. Agora você beita aí, Maria. Eu confiando em você, pensando que você ia fazer... Agora você beita aí, Maria. Agora eu não gosto que nem as tou. De besta. E agora eu faço igual aquela velha da internet. Eu acho que é porra. É, parte comigo, homem. Maria, Maria, já vai perguntar uma coisa a você. Que plano doido foi esse? Que chegaram vocês três e só tem um negócio dando bem? Minha filha é macho. Onde macho tá envolvido acontecem essas coisas. Macho é tudo cheio de trairado. É um safado, homem. É um safado. É, tá amarrado. Nojento, troço. Tomara que você não venda nenhum. Maria, deixa de começar a besteira que do jeito que ele enganou a mim, enganou a você também. Ó, Tara. Ó, Tara. Ei, vocês são tudo cobra criada mesmo, viu? Por isso que o professor botou o nome de Maria de Cascavel. E você, que era pra ser jararaca, seu nome jararaca. Cobra véia criada do mar, jararacacá. Olha, o celular tá ali em cima do sofá. Lembra o tal do professor, gente. E vocês duas são tapadas, é? Como é que a gente liga pra ninguém com os braços amarrados? Faz meta, Lezardo. Olha o tamanho do seu nariz. Ó, a lapa. É a mesma cor de um dedo. Isso aí vai, cuida. Sua suça, nojenta. Não é suça mesmo. Liga aí, Jurema. Deixa de morrida. Não, não. Jurema, mulher. Ligue. Porque se eu ia vender o alquim gel caro, as tuvas vai vender muito mais caro ainda. Ligue. É que eu vou ficar, mulher. É duas mãos. Ah, meu. Eu disse, Antônio? Que a lapa do nariz dela ia dar certo? Tá chamando. Teresina. Atendeu, gente. Alô? Professor? Eu não posso acreditar. Quer dizer que Toulos nos traiu? Traiu só você não, professor. Traiu nós tudinho. Colocou um chifre em mim também. Esse touro é só metendo chifre nos outros. Ele nunca me traiu, porque ele me ama. Pia do Tampo. Por isso que o Paldito é o amor cega. Cega deixa suda. Lesada, doida, virou bata. Teresina, Cascavel. Calma. Eu estou indo aí pra salvar o nosso plano. E se der certo, eu salvo vocês também. Ama. Ama tanto que deixou tu aí amarrada, Tampo Réa. Você é muito invejosa, Maria. Ele me deixou amarrada no coração dele. Com o celular lesada. Agora eu vou ficar rico. Carreguei o arco todinho. Ei, bonitinho da Cobal. Não está esquecendo de nada, não? Eu mesmo não. Eu sou sua mulher. Eu estou carregando um filho seu. O que tem a ver com isso? Você tem que me soltar e levar junto. Eu mesmo não. Eu vou embora só. Ei, você é casado. É. Mas não sou capadão. Uma bichinha bem novinha. Arruma o dinheiro que eu peguei. Vai. É o quê, cabra safada? Ai, ihu! 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 Pega fogo, cabaré! Aham! Aham! Ei, cabra safada, atrás das mulheres novinhas. Passa pra casa. Mas jurema. Pra casa. Mas jurema. Pra casa. Mas jurema. Pra casa. Mas jurema. Pra casa. Eu disse pra casa. Mas jurema. Pra casa, velho safado. Chega aí em casa e você vai ver a novinha que você vai pegar, viu? Ixi Maria. Aí, doutora. Correu foi tudo, ó. É. Aí agora, doutora. E a gente? Pela mordida. Eita! O professor chegou. Professor! Você chegou, professor! Cadê Teresina? Cadê touros? O touro? Ai, professor. Você não sabe de nada. O touro ficou bem murchi. Foi não, doutora? Foi bacado embaixo de pé. Esse álcool em gel vai ser meu. Todo meu. Só meu. Ha, 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 ha. Ixi, correu aí, doutora. É pra lá. Aqui é cobra em bolinho. Cobra de porra, cascavel, sou eu. Já pensou? Já pensou. Mas se ele pensa que vai levar meu álcool já, ele tá muito enganado. Doutor. Porque eu vou pegar agora. Doutora, você se soltou? Soltei aqui, doutora. Chega. Óbvio. Álcool já é meu, querida. Tchau. Vale. É tudo assim, ó. Pera aí. Vocês tão pensando o quê? Eu também não vou dar meu dinheiro não, é? Corre tudo esse safari. E já pensou que eu não vou nem livrar. É você, filho da mãe. Cadê? Mas o que você tá fazendo aí? Não, não, não. Tô só passando aqui os braços. Cadê o professor? Eu não tô conseguindo pegar ele na carreira, não. Ah, pô, me solta aqui. Ah, eu vou sozinha. Ah, tampa. Ah, pera aí. Ah! 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 Agora eu vou atrás também, ó. Entendeu? Eita, menina. Aí os beijos tá correndo. E o álcool tá todo aqui, ó. Menina que é álcool em gel, viu? Rapaz, essa doutora botou pra moer, viu? Vou ligar pra Fanha. Alô? Ei! É Renata Fanha? Não aguento mais não. Eu vou atrás desse professor não. Tô morta. Eu vou atrás do meu álcool. Alô? Você ligou pros produtos 1. Deseja umer mel 1? Não, não, bichinha. Obrigado, viu? Obrigado. É outra coisa que eu quero falar. Mas mel 1 é gostosinho. Mas comer nessa quarentena não tem coisa melhor. Toma mel 1. Você pode comer uns amigos. Com a família tosinha. Você pode pegar mel 1 e ir pra família tosinha. Vô! Ah, Maria. Essa aí é corajosa, viu? Minha filha, mel 1 é o mel número 1 no Brasil. Não, dona Renata. É outra coisa que eu queria falar, minha. Escute. Eu queria falar sobre aquele negócio, o Korokavik. Entendeu? Entra! Se você comer mel 1 ajuda o Korokavik. É, ajuda. Morrer comer mel 1 aumenta sua imunidade. Outra essa ameaça. É. Renata. Escuta, tampa. Escuta. É sério, olha. Oh, mulher. Eu to aqui. Eu sei que você é uma ótima vendedora. Isso aí eu já sei. E eu to aqui com a maior produção de álcool em gel do Brasil. To com um estoque aqui enorme. Hum. Então já sei. A hernia é uma renunção ao gel, né? Mulher. Já sei. A gente pode mudar assim, olha. Álcool no 1. Álcool no 1. Você está protegido nas germes e máquinas. É. Presta atenção já. Presta atenção. Ni. A mulher. Ni. Pelo amor de Deus. Ni. Alô. Eu vou lhe dar essa produção de álcool em gel aqui todinho. Você conhece o Brasil todinho que você é vendedora? Você vai distribuir ele todinho. Todinho. Você vai distribuir. Tá certo? Hum. Tá certo. Então. Então. É para eu render por quanto? Por quanto? De graça, mulher. De graça. Que você vai lhe dar para o povo. Entendeu? Ni. Graça. Sim, criatura. Eu quero que você distribua para o Brasil todinho. Para as crianças. Por povo. Para todo mundo. Para todo mundo se proteger contra esse coroca-vique, mulher. Meu Deus. Minha atitude mais linda. Homem é seu nome, hein? Meu nome? Haha. Pode gritar aí para o Brasil todinho saber. Maria dos Punhos Robin Hood. Pode voltar, bonitinha. Onde é que você pensa que vai? Hein? Calma, gente. Calma não. Cadê meu álcool em gel? Calma. Ei, para que isso? Para que essa briga? Ora para que, Maria? Meu álcool em gel. A gente tem que decidir quem vai ficar. Na verdade, é meu. Quem tem que ficar sou eu. Cadê o meu álcool? Pois pode ir parando aí, minha filha. Eu já mandei a produção toda indo embora. Hahaha. O que? Cascavel. Que safadeza. Vendeu tudo sozinha. Também foi de graça, minha filha. De graça. De graça. De graça? Você está ficando louca? Maria, você é burra, viu? Perdi a oportunidade de ficar rica. Sim, minha filha. De que adiantava? Eu rica e o povo tudo se lascando. De que adiantava? Eu estava faltando álcool em gel em todo canto, criatura. Em farmácia e supermercado. Todo canto faltando, viu? E às vezes o povo não tem onde lavar a mão com água. Tem que ter álcool em gel. Eu dei mesmo. Eu dei, dei. E eu dava de novo. Vou aplaudir. Tá bom. Tá bom. Não tem para aqueçar do lado não, viu? Vai, Paulinho. Vida louca, é? É o Alicindique, é? Pode crer, meu parceiro. E aí, boy? A questão que está passando por aqui, né, meu velho? Vou ter que oferecer, né? Porque eu estou trabalhando aí. E usar álcool em gel. Não vai querer nem uma passada hoje, não. Né, doutor? Tô liso. É isso, meu parceiro. Mas se você quiser, boy. Doutor respingado aí nesse seu celular. É o quê? É o 7 plus, né? Não, boy. Deixa quietão dando álcool em gel de graça. Só vai chegar na rua hoje tarde. Tá viajando, né, boy? Álcool em gel de graça? Tá usando o quê, meu companheiro? É sério. A Fonha falou hoje na Raido. Quem destruiu foi uma tal de Maria dos Punhos. É Robiúda, é, boy? Eu sabia que essa coroa de toalha da cabeça ia inventar alguma parada, meu irmão. Alguma laranjada. Não é quebrar a firma do nego. Como é que pode? Mas tá massa, boy. É o jeito de eu tentar vender o cano esporte ali, ó. Pode crer. Desculpa qualquer coisa, tá? Ah, meu Deus. Esse professor é um gato, viu? Se eu não já tivesse meu boy soror, ó. Viu, Maria? Tá felizinha, né, Maria? Ora, não tô, mulher. Tô mais feliz que peixe dentro d'água, viu? Mas se eu fosse você, também estaria. Sua atitude foi nobre, foi linda. Como eu não tive uma ideia dessa antes? Que atitude, não? A de dar o quimjal pro povo? Sim. Não, minha filha. Ajudar a gente ajuda de coração. Não precisa disso, não. Entendeu? Desse negócio. Ai, fez. Não, não, não. Isso aí é pra... O povo se sentiu obrigado a ajudar o próximo, tá? Tá entendendo? Eu tô feliz aqui com outra coisa. Que coisa? Você não viu, não? Primeira oportunidade. Acho que eu pufa o pé na bunda de Jurema. Acho é pouco. Pra ela aprender a não tomar mais dos outros, viu? Porque essa aí foi boa mesmo. É a primeira chance. Ele já mostrou a unha dele, viu? A unha. Eu pulei, foi uma fogueira, minha filha. Foi o quê? Eu vou pegar uma larga de cerveja que tu montou o teu marido. É, de besta. Como ele mesmo costuma dizer, de besta. E você aí de casa, não esqueça de lavar bastante a mão, sempre, sempre, sempre. Usa o quimjal quando não tiver acesso a água e sabão, né? Assim, doutora? Assim. Bora se prevenir. Fica bem direitinho, procura aí na internet como é que lava. É um negocinho assim que você faz assim, ó. Lata tudo bem direitinho, mantém higienizado, viu? E, principalmente, fique em casa. Até ordens superiores. Assim, da Organização Mundial de Saúde. Fique em casa.